O que é a primeira filha de games no... ...terno, né? Ele tá meio escondido ali, né? Se vocês passarem perto do elevador, pra direita, que não é a segunda filha esquerda. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Hugo. Eu sou diretor de arte na Behold Studios, uma empresa de Brasília, que foi fundada em 2009 na Universidade de Brasília. A gente passou por várias fases, a gente já foi incubada, a gente fez muito advergaming no início, series games também na universidade, e era assim que a gente meio que bancava, custeava a vida dos contratados, né? Ou o investimento pessoal, ou o investimento da própria universidade. E nisso a Behold, em 2011, chegou a quebrar, né? A gente teve que cortar custos de todo, mandar todo mundo embora e aquela coisa toda. Mas a gente preferiu manter um grupo pequeno pra fazer jogos pequenos, né? Porque naquela época a gente tinha um grande projeto que a gente não soube administrar bem e tal, e assim a gente preferiu cortar coisas e fazer mais com menos. A gente acredita que nossa criatividade, o nosso poder de criar algo novo, venha muito do polimento, né? Do corte dessas coisas que não eram tão necessárias antes. E assim a gente conseguiu lançar dois jogos que, pra gente, foram muito satisfatórios. Um deles é o Knights of Pen and Paper, que lançou em 2012, depois dessa coisa toda. E depois o Chrome Squad, né? Que foi lançado em 2015. Hoje a gente trabalha com uma sequência do Knights of Pen and Paper, que chama Galaxy of Pen and Paper. Também tá disponível pra ser jogado lá no Terra, na Feira de Games. E é isso. A gente tem meio que uma filosofia de sempre fazer jogos divertidos, jogos que brincam com a realidade do jogo, brincam com os nichos, né? São dois jogos de nicho bem definidos, de RPG e de Super Sentai. E a gente tenta fazer disso um prazer, né? Tanto pra gente que gosta de fazer os jogos que a gente gosta de jogar, tanto pra quem compra nossos jogos, sabe? Isso é uma experiência bem satisfatória, divertida e livre. Olá, boa tarde. Eu sou o Daniel. Sou um dos fundadores do Garage 227. O estúdio é o mais recruta aqui dos quatro, né? A gente começou em 2014. E num processo meio já espelhado no que eles tinham feito, né? Até quando a falência da Behold aí. Já quando a gente começou a estudar, quando a gente fundou a empresa, a gente ficou seis meses estudando e aprendendo com, né? Reload, Flux também. Olhando, a gente não conhecia ninguém mais, né? Internet. E a gente passou seis meses com Business Plan, contador, advogado. E a gente já tinha alguns serviços que a gente prestava, que davam dinheiro. Então, o estúdio sempre deu um lucro mínimo pra funcionar com três pessoas, né? Mas, pra gente, foi muito importante nesses últimos três anos e meio, né? 2014 até agora. Olhar pras experiências deles e perceber que é serious business, né? É serious game, serious business. O negócio é sobreviver. Porque... Às vezes você aposta num... Por exemplo, nosso primeiro jogo foi lançado, no final do ano passado, foi o Shine. É... Nesse processo foi um ano e meio de produção. Financiado pelo nosso próprio lucro. Então, você pensa, um ano e meio, vamos de três pessoas pra cinco, e acabou a gente tá com nove no estúdio, né? Mas, quando a gente foi pra cinco pessoas, cara... Só você não ganha dinheiro, né? Mas funcionário ganha. Funcionário tem que viver, cara. Não tá investindo a vida dele naquilo. E aí, você percebe que, você pega qualquer salário mínimo aí, você multiplica por, sei lá, duas pessoas, por mês, né? Vale transporte, vale refeição, aluguel, computador. Vai fazendo as contas aí um ano assim, né? Tirando do seu próprio lucro. Então, a gente teve muito cuidado com isso. A gente sempre prestou serviços, né? Pra outras empresas, né? Trabalhando juntos. É... E esse ano a gente chegou à conclusão que... A gente tem um jogo novo em produção agora. Já tá em pré-produção. A gente não tem nada lá embaixo. Não tem razão disso, né? Tá todo mundo trabalhando no jogo novo. E... O nosso jogo que a gente lançou no passado foi o Shine. É... O jogo de robozinho e tal. A gente ganhou bastante prêmio. É... E pouco dinheiro. Então... É um sucesso tremendo. Público, crítica e prêmios. E como o primeiro jogo do estúdio, ele foi essencial, né? A questão é que a gente hoje, no mundo inteiro, a gente é reconhecido pelo Shine. É... Ele ainda não lançou pra Xbox e Playstation. Então, a gente acredita também que o dinheiro do jogo de plataforma, side-scroller, sem violência, né? O antídese no Guts. Você não mata ninguém. Seu robôzinho tem que salvar seus amigos. Você dá a sua energia de vida pros seus amiguinhos. É um jogo de rating... Livre, né? Tem... Na Europa, ele tem o PEG-3. Que é três anos. Abaixo disso, só teletumps. Tá ligado? É verdade. Menos que PEG-3 tem que ser pra beber. É... Então, tipo... A gente realmente hoje trabalha com... Com o objetivo... O nosso objetivo... O que temos até pra dar um estático pra devolver pro Steven, de criatividade... É fazer mais jogos. Né? A gente tem um projeto nosso, autoral. Que tá com a entidade do SPC da Prefeitura de São Paulo. É... Tem um dinheirinho aí que a gente tem que gastar nesse jogo pra lançar. Ah... Mas, por outro lado, a gente queria fazer mais jogos. Queria ter mais experiência de jogos. Então, a gente buscou... Ofereceu o que as pessoas vinham de bom no nosso estúdio, né? É... Arte e tema. E aí, depois, agora, estamos trabalhando no Guts. A gente faz a parte de cenário, concept, ilustração e 3D do Guts, de cenário. É um negócio muito gratificante pra gente. E a gente já trabalha num outro jogo nacional. Acabamos de entregar um jogo internacional também. A gente não pode falar de várias coisas, né? Mas, a gente fez agora um primeiro projeto internacional bacana. Foram 15 personagens em 15 prédios. É um jogo de realidade virtual, triple A, assim, meio bacana. A gente fez em um mês. 15 personagens em 15 prédios. 15 personagens... Pra quem trabalha com um personagem que foi esculpido no ZBrush, High Volley, Redopo, textura, pintado a mão e o caramba. Era pra ser duas semanas, cara. A gente entregou em três personagens o projeto terminou em um mês. E eles vão pagar a gente daqui uns três meses. Você deu mais diretamente como o dinheiro fica em caixa, né? Terminou o projeto, pagamos todos os artistas que a gente contratou e daqui três meses a gente vai receber alguma coisa. Mas é isso, assim. Eu acho que é muito importante pra questão de criatividade é você girar a experiência, né? E no estúdio, como era novo, a gente foi correr atrás de parceria e falar, cara, tipo, porra, a gente queria muito trabalhar com o seu plano de arte que ajuda. A gente é mais barato porque você contratar um monte de gente, a gente segura a ponta e a gente não fica doente, nem tem problemas trabalhistas, nem precisa de vários transportes, para a refeição. E tá dando certo, né? Acho que esse ano o nosso objetivo é fechar com dez jogos, a gente já chegou em cinco agora. Então, é isso. Uma introdução, assim, sobre essa galera aqui. É muito interessante como a gente, no mercado de games, a gente tem umas estruturas muito enxutas. A gente não tem uma... O mercado de games é apenas uma criancinha, assim. Tanto que aqui no Festival PATH tem várias coisas de música, cinema e tudo mais, que é bastante estruturada e a de games é uma coisa bem pequenininha, assim, no Brasil. Ela ainda tá crescendo. E aí uma coisa interessante nisso é que, como o pessoal foi falando, um pouco das dificuldades que é empreender no mercado de jogos aqui no Brasil, que tem muita treta de inexperiência mesmo. A gente tem que se virar muito, a gente tem que criar jogos que compitam dentro do mercado contra Mortal Kombat, contra, sei lá, Dota, com vários tipos de jogos de nave, de futebol, não sei o quê. A gente compete com esses caras gigantes, mas a gente tem uma estrutura aqui de três caras e tem que se virar e tudo mais. Então, basicamente, assim, essa galera aqui, que tá aqui, eles estão no mercado de games meio quase como garimpando, né, a forma brasileira de fazer jogos. tanto que a gente foi num evento nesse ano, que se chama GDC, a Game Developer Conference, é o maior evento de desenvolvimento de games, né, que existe. E a gente descobriu que o mercado é muito dominado por japoneses e americanos. Então, você sempre vê jogos com hack slash, né, que chamam que você vai ter um personagem que bate em milhões de monstros e tudo mais, e sobe número pra caramba e a galera acha da hora. E aí, por exemplo, esse tipo de jogo é muito comum pra japoneses. O japonês já tem já pronto pra fazer. E, além do mais, tem Nintendo, tem Square Enix, todas essas empresas que todo mundo reconhece, né, porque desde a infância. E aí, nos Estados Unidos, tem nem o que dizer. Tipo, EA, Ubisoft, que também é meio Canadá, meio América e tal, Netherrealm, que antes era Medium. E tem várias empresas que são gigantes. E a gente aqui é uma estrutura muito pequenininha. A gente tá construindo o que esses caras, já tem hoje, que é uma indústria gigantesca, a gente tá conseguindo construir isso com o pouco que a gente tem. E aí, me deparando com o mercado, né, nesses eventos internacionais, vendo o quanto é diferente de americanos, que fazem muitos jogos do mundo aberto, muitos jogos, tipo, mais padrões da cultura que eles querem contar, que é bastante cinematográfico, é bastante próximo, né, de cinema e coisas assim. E os japoneses são bastante ligados a desenhos japonês, animes e coisas assim. O Brasil, ele ainda não tem uma definição, qual é a personalidade, né, Brasil pro mercado de business. Ainda não tá criado... As pessoas falam, opa, brasileiro é tipo... Não existe. A gente tá criando esse tipo de coisa. E a galera aqui, que tá aqui, tá trabalhando nesse sentido. Que tá conseguindo construir e garimpar, porque eles usam a criatividade pra poder fazer o seu diferencial num mercado tão gigante, tão diversificado quanto é o da galera. E aí, vocês já manjam como é e tal, tipo, dia a dia de trabalho, como todo dia você precisa fazer algo diferente, todo dia você precisa inovar em alguma coisa, alguma mecânica, porque senão as pessoas vão nos comparar com o americano, o japonês vai dizer que tipo, ah, por que eu ia comprar esse jogo aqui? Sabe? Coisas assim. É, o primeiro desafio, né, a nossa primeira barreira, começa no planejamento, né. Como ele disse, os estúdios brasileiros, eles são pequenos. Um estúdio grande, talvez aí no Brasil, tem 12 pessoas. Isso a gente já considera um estúdio enorme. A realidade, a nossa realidade é de 4 a 9 pessoas aí, a média que você vai ter. Então a gente, a nossa primeira barreira, vem com a criatividade, né. A gente tem um estúdio pequeno. Poucas pessoas, então tem pouco recurso, o dinheiro é curto, já é difícil, termina um jogo, já é difícil fazer com que as pessoas saibam que o seu jogo foi lançado, né. Às vezes você trabalhou dois anos num jogo e ninguém sabe se vocês jogam. E é um jogo muito bom. E se vocês forem acompanhando a cena de games aí, você vê que a qualidade de jogos feitos por pequenas equipes, não só no Brasil, como no mundo inteiro, cresceu demais. É, até no mobile, você vê cada jogo lá no mobile, você sabe que muito esse negócio tá abandando aí. E a qualidade cresceu muito. E aí que entra a parte da criatividade pra gente, né. A gente pensa, cara, a gente tem uma qualidade, todo mundo tá com uma qualidade, mas o que a gente pode fazer que se destaque? O que que é diferente? É claro que criar um gênero novo até acontece, demora até pra reconhecer que é um gênero novo, mas o que que você consegue te pegar de referência do que o pessoal tá trabalhando, do que tá sendo feito, e transformar num algo novo, algo que o pessoal fala, caramba, eu nunca vi um negócio desse, deixa eu tentar, deixa eu te jogar isso daí. E pra gente, o maior feedback quando a gente levou o Dons, tanto pra fora nas feiras, quanto aqui no Brasil, na VGS, Big Fashionware, os caras passam na frente de jogo e falam, cara, o que que vocês fizeram aí? Como assim, uma nave atirar na outra, e às vezes ela morrer, ela volta as peças da outra, e o pessoal fica curioso. Então essa parte da criatividade foi ganhando um destaque pro projeto, né? Que é algo diferente num modelo que talvez a maioria das pessoas conhece, que é aquele jogo de nave retrô. Porém com esse twist, né? Voltado a uma equipe pequena, pouco recurso, mas trabalhando assim, pensando o que que a gente pode inovar, o que que a gente pode fazer diferente. É... Até acho que os estudos, não sei o Journey, né? Aqueles que os outros jogos erram. O próprio Katamari, que é a nossa principal referência, tem uma equipe menor, e os caras tentam inovar, né? Acho que o Hugo também pode continuar aí, que o projeto deles também é bem inovador, no final de semana. A história do... Nossa, assim, veio muito da... de entender um pouco esse valor que a criatividade tinha no projeto. Meio que na época que você entra numa loja e é bombardeado por tipos de jogos diferentes, toda semana sai um jogo novo, e se você não tiver esse diferencial, realmente você passa longe de ser percebido. E é interessante ver também a maneira como a mídia lida com um tipo de jogo que tem uma coisa diferente, né? Eles... É interessante pegar, às vezes, essa diferençazinha em um mundo que é familiar pro jogador, né? Um shoot em up que tem uma coisa diferente, ou um RPG que tem uma narrativa um pouco mais diferenciada, como é o Knights, né? que é todo metalinguístico e tal. Isso cria curiosidade. É o suficiente pra que gere um certo... uma certa reflexão em cima, né? Por parte do jornalista, por parte da mídia, e que isso chama certa atenção, né? A criatividade, ela realmente se torna um... um fator que vai colocar o teu jogo na mente das pessoas. O teu jogo vai ser... ou teu produto, né? Em geral. Vai ser lembrado exatamente por esse diferencial, né? Se não tiver, normalmente fica perdido na multidão. É, então. Até às vezes quando você conta a ideia do seu jogo, ele tem alguma coisa bem inovadora num tinder já familiar, tem uma coisa que fala, como vocês fizeram isso, dá pra... Funciona isso? O cara consegue jogar desse jeito? E você tem um protótipo pra almoçar pro cara, e o cara fala, caramba, mas o pior é que foi muito bom. Isso que é legal. Você apresentar uma ideia pro... das audiências, ele entender, mas não sacar direito como... com que até ele olhasse com a cara se eles deram um twist bem bacana ainda, num gênero que já era forte, né? É... No caso do meu projeto, é... um jogo retrodináfico, um gênero muito forte, né? Com zilhões de jogos, desde as antigas, até os remakes. No caso dele, é um jogo de luta, no próprio jogo do... que é... Vem do D&D, né? Tem muito da mesa, papel, caneta, né? A... A... A parte interessante dele, né? Que... Quando começou a surgir o mobile, e o mobile começou a entrar em ascensão, assim e tal, e é tipo 2009, 7000 birds, e todo mundo começou a baixar, e tal, e era muito louco, e... O jogo mobile tava tipo... A hype, a hype é absurda. Aí, as empresas maiores tinham maior... É... A vontade dos caras era conseguir passar RPG pra mobile. Ah, como fazer RPG pra mobile, então? A Square Enix tentou e aí ficou visado, porque... É, o outro concurso que eu participei era uma tentativa da Square Enix pegar projetos feitos na América Latina pra... Incubar nesse... No... Porque os caras que estavam tipo... Mobile tava detonando, ganhando dinheiro pra caramba, e os caras não estavam pegando parcela nenhuma disso. Então, as empresas grandes estavam putas, né? Falando... Caralho, mano! A gente não tem nada das... Das... Desse mercado, a gente tá se ferrando, tem um monte de empresas novas surgindo e tal. E aí, é muito louco do Knights, porque o Knights é um gênero RPG, né? E aí, ele é um RPG que foi designado pra mobile. Ele foi desenhado totalmente pras funções, e até a adaptação de ser mais casual, no sentido de... Você pode deixar um pouco de lado e você também altera a sua dificuldade, pra você ter vários níveis de pessoas que podem se adaptar, né? Que isso ajuda... Pode falar, né? Só pra contextualizar, né? A gente tá falando de Knights, mas ele basicamente é um RPG em que você joga com pessoas jogando RPG. Então, ele tem essa base familiar, mas ele tem toda uma narrativa metalinguística. Então, você... Como ele falou, você cria os combates, né? Você... Como o mestre de mesa, mas também você dá Coca-Cola e pipoca pro seu jogador. Esse tipo de coisa, né? Que a gente tá falando. E aí, tipo, mecanicamente, ele poderia ter pensado, ah, vamos fazer um RPG aqui. Aí pegar, sei lá, Final Fantasy, que é um RPG clássico e tudo mais, tem um formato muito fechadinho, e falar, ah, vamos fazer e adaptar pra mobile. Não, eles falaram, pera, vamos criar... Qual é a nossa parada? Qual é... Eles não tão conseguindo fazer pra mobile. Tipo, vamos fazer, então, desenhada pra mobile. Vamos adaptar isso pra mobile. E aí, deu muito certo. Porque o projeto deles é... Um grande sucesso de RPG. E, na época, vocês até tinham prêmio no Japão mesmo. Porque o Japão, que era um mercado de RPG, não tava conseguindo inovar no próprio mercado, né? E vocês são brasileiros. Coisa de vício também, né? Coisa de vício e tudo mais. Então, a gente acaba ganhando muito nessa... As pessoas reconhecem a nossa criatividade brasileira. Tipo, ah, vê brasileiro e fala, nossa, esses caras devem ser loucos, sabe? É até engraçado que quando a Square fez o edital, né? A gente falou, pô, vamos participar, né? Pra gente dar, ó... Na experiência, né? Todo mundo jogou. Foram todos que eu era criança lá no... No estúdio. A gente falou, cara, que jogo que a gente faz pros caras? E a gente teve a ideia mais clichê possível. A gente fez um RPG tático pra mobile. Que é basicamente o forte dos caras, né? Pessoal, por que que os caras não fizeram ainda? Falou, ah, vamos fazer, então, um RPG tático pra mobile. Porque se... A gente não tinha experiência nenhuma com concurso, com edital, nem nada. A gente falou, se a gente agradar os caras, também a gente ganha alguma coisa. Só que... A gente não inovou nada, assim, na mecânica. A gente praticamente pegou o jogo deles, que funcionava no Play 1, e transformou em mobile. A diferença é que a nossa criatividade vinha no roteiro ali, nos personagens. A gente... O Otávio, lá dentro da criação, lá. A gente pegou o cartão e a gente falou, cara, faz qualquer tipo de personagem. Era um cara meio homem, meio peixe, começou um monte de coisa doida. E a gente ganhou de... Na questão, assim, da mecânica e tal. Foi um puta de um clichê. Até o meu sócio na época falou, cara, como a gente vai mandar um jogo que é o forte dos caras, pro edital dos caras, e ainda espera ganhar alguma coisa. A gente ficou nessa... Nessa dúvida e tal. Mas, no final, deu certo, porque eles... O edital, na época lá, eles estavam procurando talentos e procurando, assim, empresas que podiam realizar o que... É... Gostariam de colocar no mobile. E, no final, pra gente, deu certo. E o mais engraçado é que o maior feedback deles é assim, é... Se eles fizeram um gênero que a gente gostou bastante, vai representar, tipo... Só que a gente não gostou da história porque, no Japão, ela não funcionou. Ela é um humor muito americano. Mas a gente gostou porque, no México, foi um sucesso. E a gente acabou ganhando o edital lá em 2012. O que eu acho mais engraçado dessas coisas todas é quando você tem que falar... Tipo, o que eu fiz agora, assim? A questão criativa é que, muitas das vezes, você tem que falar do jogo sem encontrar o jogo que a gente tá fazendo agora. Então, assim... É... É engraçado porque... É que eu faço muito isso, né? Essa coisa de beat, ou de... Apresentar um jogo criativo pra uma sala de pessoas que não tão bem no nada. E o cara, tipo... Vai marcar uma reunião com você. Ele vai te abrir a porta pra te receber. E aí eu vejo o Ligão do Nightmare do Paper e você fala... Pô, você joga RPG com jogadores de RPG jogando RPG. Pô, quero ver esse jogo. Acabou. Aí a gente marca a reunião pra ver. Isso é... Pode ser super clichê, pode ser super complonado, a mecânica toda e tal. Mas o cara fala... Pô, eu quero ver esse jogo. E é muito da forma como você conta, né? Tipo... Você vai dar... Guananá e pipoca pro cara que tá fazendo RPG, que na verdade tá fazendo RPG dentro do MPG. Como é que vocês fizeram isso? Isso acontece. É, mas é legal assim... Eu acho que o criativo é você, às vezes... Porque assim, tem uma coisa... É despertar o interesse, né? É, despertar o interesse. Mas tem uma coisa que é mais clichê do criativo é assim... Eu tenho uma ideia. Vocês já sabem se alguém eu vi esses Facebook pra fazer? É o cara da ideia. Uma ideia. E aí você fica olhando e fala assim... Beleza, cara. Tem uma ideia. Mas se você não tem nada pra mostrar eventualmente... Então, tipo... Você chega lá de mão do nada, de mão da banana... Aí eu vou pujar pro clone agora. Tem essa descrição aqui, rápida aqui? Não, ele não tem. Não tem. Ele não tem. Ele não tem o cartão de visita pra falar assim... Olha, eu fiz um monte de clone bosta antes. Nada. Não tem nada. Ele vem do nada pra você ter uma ideia. E... A importância de você ter alguma coisa jogável, clonada... Que o cara consiga pegar e jogar também é muito importante. Se você tiver que passar três horas dando o cara jogar num gênero novo... O cara nunca... Tipo... Vou mexer nos controles. O Duai que fez isso. Vou jogar os controles de lugar. E aí você aliena seu cliente, cara. Você é tão criativo, tão criativo que ninguém consegue jogar. Ninguém consegue jogar no tempo que você tem pra mostrar pro cara. É, no caso dos controles, você deve ter que voltar um pouco atrás, né? É, inova muito na maneira de jogar... E o pessoal acaba não conseguindo jogar. E é legal pra caramba o esquema de controles. Depois que você se acostuma. Mas quando você tem esses cinco segundos aí de... Você sempre luta contra a expectativa do jogador. É, então... E assim... Quando você tem que mostrar que assim... O seu diferencial de jogo, que é o famoso Why Do I Care americano, que é insuportável... Eu acho que ele é mesmo falando assim... Why Do I Care? Aí você tem 30 segundos pra explicar sua criatividade toda em 30 segundos. Por que que ele se importa com aquilo? É, aí você tem que falar que seu jogo é sobre salvar vidas. O robôzinho vai dar energia pros amiguinhos dele. Super legal. E o cara fala, pô, legal. O robôzinho tá bonitinho. Vamos ver esse jogo. Então, vamos ver os caras jogando RPG comendo pipoca. Ou, é... O caso desse que tem um humor bizarro mexicano. Mas o cara sabe o que ele tá jogando. Ele sabe que aquilo ali é um RPG tático de mobile. Ou que é um RPG de storytelling que você tem que batizar. O robô, que é um fighter. Né? Eu lembro da gente, a galera perguntando, pô, mas cadê a barra de energia? Não, você vai cortar os braços até... Até marcar. É, isso é uma coisa interessante que você falou. Sobre, tipo, você ter que vender o seu projeto. É porque, como eu falei, a gente é uma indústria mó pequenininha. Então, assim, quando a Ubisoft vai lançar um jogo e o jogo é, ah, mundo aberto. A gente, ah, que novidade. E a gente já sabe. Mas a gente sabe que os caras já fazem isso tanto tempo que eles fazem sempre bem feito. A CD Projekt Red. Os caras são gigantes e fizeram Witcher 3. Qualquer coisa que eles lançassem. Eles falam assim, a gente vai fazer um jogo de homens bosta. Todo mundo vai achar da hora. Tipo, porque foda-se. Eles são bons. Eles são milionários. Eles têm muita estrutura. Eles vão fazer um jogo de mundo aberto. E dane-se. As pessoas vão comprar. Só que a gente é pequenininho. A gente é desconhecido. Ninguém sabe quem é. Tipo, a maioria aqui é capaz de não saber também quem a gente era antes, sabe? E, tipo, a gente é muito difícil ter essa visibilidade e ter esse reconhecimento. Então, a gente tem que inovar nessa parada. Quando eu chegar pra alguém e falar assim, ah, então, e aí, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo um jogo de luta. O cara vai falar pra mim, ah, você é um otário. Porque jogo de luta é foda de fazer. E já tem Street Mortal, que é um bagulho mó gigante que vende pra caramba. Então, você, tipo, tá falando merda. Só que eu falo, pera. Não é jogo de luta só. Você desmembra o seu oponente. O cara continua lutando. E você pega o membro do chão e bate no seu inimigo. Aí, o cara, ô, louco. Isso aí não faz com Mortal Kombat. Isso aí eu não faço com Street Fighter. Opa. Aí, o cara já começa a ter interesse, sabe? Então, é aí que a gente vê. É esse que o Daniel falou. Mano, você pesca o cara meio que na... Você tem que ser criativo pra poder pescar o cara. Senão, você perde os jogadores. Perde as pessoas e tudo mais. Então, esse é um desafio que a gente, todo dia, tem que concorrer e tal. Você acaba acostumando, né, a fazer isso. É engraçado. A gente mora que você já resume o seu jogo. Até que sai, assim, no jeito que funciona. Virou um script, né? Você acaba, tipo, eu tenho que falar isso? Se eu não falar isso, o cara não dá certo. O cara não entende. Eu não fiz com o cara mais. Você faz isso por... Quanto tempo foi o cara que comecei a falar a mesma coisa? Eu falei em 2016 inteiro, a mesma coisa, cara. Eu fui melhorando, né? E um monte de evento por ano. É, mas assim... E aí você faz uns ao vivo, né? No tweet, cara. Ou você faz um live no YouTube de 500 mil pessoas assistindo e você fala, Pô, eu entrei em pânico dessa vez, né? Queria colocar também um ponto que tem a ver com isso, né? Essa... Que às vezes você nem tem total domínio sobre o teu produto, né? Sobre o teu jogo. A gente, antes do NICE, a gente fez um jogo chamado Seis My Tele. Que ele, basicamente, começou com um wing buzz, né? Que tem aquela física... Ah, vamos fazer um jogo de física que você tem... Ao invés de você... É... Você precisa construir coisas em cima de uma TV. Tem uma TV, né? Você tem que proteger a TV dos desastres naturais. Então chove. Pra você proteger a TV da chuva, você tem que fazer uma casinha em volta dela. Ah, vai começar um terremoto. Então você tem que levantar a TV até o terremoto passar. Então você tem que cuidar da TV enquanto os desastres naturais vêm. Só que... Beleza. A gente fez esse jogo. Mas aí um dia a gente vendo a repercussão disso na mídia, o cara vem e fala que diz que é o wing buzz ao contrário. A gente... Consigue buzz ao contrário. Porque ao invés de você estar destruindo, você está usando a física pra proteger algo. E a gente começou a usar isso como... Como chamada, né? Como chamada. Então, tipo, nem sempre você está totalmente responsável por aquela criatividade. Mas ela acaba vindo, né? Se você tem uma mecânica que é diferente ou uma coisa que realmente faz diferença no teu jogo, você não precisa estar com isso pronto. Mas você pode jogar esse filme no mundo e no mundo que vai falar sobre ele, né? É uma construção, né? Acho que também é isso. É. É. Você não é doido. Você pode deixar pra galera olhar, você não é mais doido. Você acaba repetindo isso. Isso funciona e a galera fala, pô, que legal. Isso eu quero jogar. Pelo menos eu não tenho. É. A gente consegue ser criativo menos perseguindo a ideia, como o pessoal sempre acha, né? Ainda lá atrás aqui é falando assim, pera que eu vou ter a minha ideia e vai ser uma parada. Deixa eu perseguir qual é a minha criatividade. Deixa eu, sei lá, fazer yoga. Aí vai me dar a criatividade. Deixa eu meditar. Acha que, tipo, a ideia você vai captar. Só que, na verdade, a gente acaba sendo criativo tendo que fugir das coisas que dão errado. Então, tipo, a gente tá sem grana. Putz. A gente não consegue fazer outro personagem e tal. Ah, então faz que ele é robô e aí todos são iguais. Sei lá. Aí o cara fala, nossa, mano, é uma guerra de robô da hora. Tipo, a gente acaba, na verdade, sendo criativo porque a gente se adapta ao que o mercado ofereceu pra gente. Então, a gente acabou, jeito brasileiro, praticamente, né? Tipo, se virando pra poder... Então, isso se repete muito no outro braço da Orlof, que é trabalhar com cliente. É... O cliente vem com um orçamento, ele quer fazer um jogo pra uma marca, né? Uma produtora. E a gente tem que trabalhar em cima daquele orçamento, a gente tem que conseguir, no tempo que ele passa, Então, a nossa criatividade tem que ter em resolver os problemas dele, pra entregar um produto de qualidade, pra agradar e passar a marca dele pra frente. Então, às vezes, a gente acaba exercitando muito nessa parte de criatividade, né? É... Porque, muitas vezes, o cliente, por causa do Betran, ele vem com um pitch num jogo lá, que eles bolaram. Quando chega pra gente, a gente tem que transformar aquilo num produto, né? E... Dentro do escopo deles, dentro do orçamento deles... E... A maior diferença nesse é que a nossa criatividade não tá voltada, assim, Vamos fazer uma coisa diferente e tal, pra... Pra ganhar mídia, pra todo mundo baixar. Naquele Dynast Game, a gente tem que atingir a qualidade que ele quer, a criativa dele, A mensagem que ele quer passar. Só que a gente tem que se virar pra resolver os problemas. Problemas de design, problemas que vão aparecendo... Isso acaba treinando a gente bastante, que é mais ou menos isso que ele disse. Se a gente for colocar um personagem no jogo, Porque ele tem perna, já tem trabalho, porque ele tem que animar a perna. Tá sem dinheiro, puta, põe um pneu, ele tem metade de carro, não sei o quê, Porque aí você já não anima a perna, a sua roda que gira. E aí acaba ficando essas coisas doidas. E você vai se funcionando do problema atrás do problema, e isso acaba agregando na parte mamadora, né, do projeto. É... Eu sei... É, tem isso, cara. É... O recurso acaba falando mais alto e... A pessoa não vai fazer uma pergunta genérica. É... Mas... No fundo, no fundo, funcionar com o mercado de games, não tem, assim... Se você tem criatividade numa ou outra coisa que pinga a indie, mas no geral o mercado de games, ele é cloro dele mesmo, né. Se você parar pra pensar na parte de... Que vocês... Que o público consome, que até o que a gente consome até o Witcher 3. O Witcher 3 é extremamente repetitivo, cara. É extremamente repetitivo. É um exemplo, assim, eu vi o Witcher 3 inteiro e falei, cara, vou acabar esse jogo. Mas no final tava me arrastando. Falando muito mais, cara. Ir lá, buscar a pedra, trazer de volta pra esse cara aqui. O cara fala, a voz vai pra lá e leva esse tipo de não sei quem. Bota lá, pega esse tipo de não sei quem. Que é basicamente a P&P de RPG. É... É quest de carteiro, né. É que o mercado de games vai ter aquela tendência, né. Na época do Witcher, Skyrim, né. Agora... Acho que já tá saindo um pouco. Não sei como tá agora. Tá tendo muito jogo de te jogar num lugar e você tem que sobreviver. Já tá um ano e meio, assim. É, já tá no fim. É, já tá no fim. Então a gente pegou aí uns dois anos aí que as empresas grandes estavam lançando uns jogos... Não grandes, né. Mais um... É... Survival Crafting. Survival Crafting. Mas disso veio o Survival Crafting parecido pro jogo AAA normal, né. É meio emergível, né. Mas eu não sei. Eu fico olhando assim. Tipo, o Zelda retornou pro Zelda original. Tipo, agora a gente vai voltar pro primeiro Zelda pra fazer um sistema bem parecido com o que você tinha antigamente que era P.O. Você começa o jogo, você pode ir pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar que você quiser. No primeiro jogo do Zelda, você pode ir pra você quiser. Aí a gente fica vendo um jogo novo, com a mecânica open world. Então o Zelda vai, mesmo princípio básico, que é porque ele é mais um clone, né. Ou um lojão. É, esse é o problema que o mercado tá tendo, assim, tipo... Ah, é tendência, então, vamos explodir as lojas com coisas. Tipo, quando, sei lá, teve o Dota, boom. Aí pronto. Virou uma parada. Aí fizeram o LoL, aí fizeram o Heroes of the Storm, aí fizeram um outro... Heroes of the War. E pra caralho, um monte de personagens e tal, não sei o que. E aí era uma mega tendência. Aí depois foi... Foi mudando, aí foi survival e tal. E aí é uma tendência que, na verdade, os jogadores, eles pedem por inovação. Tipo assim, eles tão lá na casa deles, eles querem jogar uma parada, aí eles não jogam o arroz com feijão deles. Joga um Overwatch, joga um jogo parecido e tal. E aí eles começam, tipo assim, cara, isso aqui tá me dando tédio. Tem mais nada, né, tudo igual. Aí fica aquela treta, né, do cara que é fã de LoL que odeia a cara que joga Dota. E aí, tipo, fica os caras, assim, tretando ainda pra quem joga um jogo mais da hora. E aí é uma bosta, tipo. Nossa, mesmo. É tipo igual. É tipo igual. É a mesma coisa e tal. Então a gente... Desculpa pra quem joga LoL e quem joga Dota. É. É o mesmo. É. E aí, tipo, tem diferenças e tudo mais, mas é uma tendência. Os caras criam uma tendência e aí começam a explorar essa tendência até arregaçar. Tipo, exprimir o mercado e aí começam a criar essa necessidade de ter jogos inovadores. Por isso que os jogos índios começaram a se tornar tão especiais, né. A gente ganhou um espaço, né, muito grande por conta do... O próprio Greenlight, né. Agora vai acabar, né, Greenlight. Mas o pessoal que entrava no Greenlight, eu mesmo, como jogador, e não pensando agora como... Pessoal da indústria, né. Como jogador. Eu entro na Steam, aí eu vejo lá, ah, Ghost Recon, Wildlands, tal coisa, Counter Strike. É claro que o Open Board tá bem, né, bem forte ainda, né. Até o Ghost Recon agora tem algum... Mas aí eu falo assim, cara, eu vou entrar aqui no Greenlight, eu quero ver o que que tem de diferente. Quando eu entro no Greenlight, eu falo assim, pera, eu quero jogar no Greenlight diferente, eu quero testar um negócio. Quero ver a ideia do pessoal e eu vou dar... É, eu quero testar um... Entendeu? É então, né. Testar um negócio totalmente diferente. Aí que entra a parte dessa dos Indies, né. Os Indies começaram a ter bastante destaque, né, no... Começa Indie, né, depois deixa de ser Indie, né. Porque no caso aqui a gente... É Indie, mas no... É Indie, mas no Indie, né. É Indie de Espírito. É Indie de Espírito. Porque no papel todos... É, uma empresa mesmo, né. Porque o Indie mesmo é aquele cara que tava na garagem, com pizza, trabalha, né, no dia normal, Junta com os amigos, é até como se fosse uma banda, né, o cara Indie. É... Uma banda que toca de... De vez em quando. É, então, sabe que a gente gosta pra sobreviver. Isso, em vez de ter o baterista, tem o programador que tá aí, tem o desenhista, tudo mais. E aí você, em vez de ensaiar, você vai lá pra casa de alguém e programa, faz seu jogo, então. Isso é o Indie... É o Indie de Espírito. O Indie virou rótulo, né. O Indie virou rótulo pra você poder colocar em algum lugar. Aí agora, né. É uma acessão de uma loja. É, numa acessão de uma loja. É, na verdade. É pra você poder chamar de carro popular. De 49 mil reais. É... É popular, cara. É, mas o Indie agora... É o carro barato. É o mais barato que você tem no mercado, né. É o piorzinho. E o Indie ficou esse cara, assim, ficou o cara que faz a coisa diferente. Então, assim, o Journey é uma equipe grande, mas eles falam que é um jogo Indie, né. É. E assim... O Ori and the Blackboard... O Ori e o Microsoft. É, então. E eles vão colocando no Indie. Porque é um negócio diferente. Então, os caras veem um jogo diferente. Feito por um Indie que eles não reconhecem de cara, assim, pelo nome. Então, quando você pega o Double Fight, os caras meio que falam... O Double Fight tem uma pegada ainda que eles têm. Tem que ter liberdade. É. Porque o Indie tem essa liberdade, né. Ele fala, vamos experimentar. Vamos fazer um jogo experimental. Aquele do Gold Simulator, lá, era totalmente experimental. Porque ele viu no Night Sky. É. É, assim... O mercado Indie, de tipo, né... O mercado independente, né, como diz, assim... Existe uma época sombria no mercado dos games, onde o... Era muito segregado. Era, tipo, só as grandes corporações que dominavam o mercado de games. Então, era... Sempre os títulos e os jogos eram só aqueles que pertenciam a Bandai, a EA, a Ubisoft. E só essa galera conseguia fazer. Por quê? Porque o kit de desenvolvimento, toda parte pra se desenvolver um jogo, era extremamente caro e extremamente exclusiva. É... Depois, de uns anos pra cá, com a internet, com o Unity, né, com o Engines, com o Reel, ficando de grato, com a possibilidade da gente conseguir aprender e desenvolver nossos próprios jogos, aí o mercado começou a abrir portas pra esse tipo de desenvolvedor, que são desenvolvedores menores e tudo mais. É... Que aí até abriu espaço pra gente também começar a crescer no mercado e começar a virar um game, né. E começar a falar, oi, aqui ó, o Brasil existe e tem gente fazendo e tudo mais. É incentivado, né. Hoje o cara se vai em qualquer evento internacional, o cara fala, pô, vou marcar, eu já tô tripando de índios, desarmes, tem alguma coisa que eu vou pegar barato. É meio que pera, né. O cara vai nesse evento, tipo, procurando você, porque às vezes ele consegue garimpar alguma coisa que o custo de desenvolvimento dele vai ser muito pequeno, em relação ao que ele pegaria pra fazer um jogo, o cara iria fazer um RPG lá... Ah, filho, se ele começar um modelo triple A de produção, ele vai gastar uma fortuna nisso daí. Ele já perdeu... É, quando a do Zé ele não vai ter criatividade de liberdade, porque a gente realmente vive, essa criatividade realmente vem da dificuldade da fome. É, sem falar que, nesses casos, quem lida, quem cria um jogo de verdade, às vezes é o cara engravatado, né. É, o cara do marketing, que é o cara do marketing. Então, tem que ter arma. Beleza. A nova tendência, a nova tendência é arma. Ah, tem que ter também anime. É, faz anime com arma. É. Em geral, a gente entende criatividade como uma mistura, né. Às vezes você tem uma coisa, que nunca foi misturada com outra coisa, e aí você consegue casar bem e tal, criar realmente um jeito que é interessante. Mas, se for feito com essa intenção, realmente, não dá nem triste nada como visão, assim. Tipo, você tem uma visão pro jogo, você tem que executar o empregado até que tá pronto. É... A gente tenta colocar algum tembeiro no negócio, mas acho que a gente tá mais na questão do... A criatividade a gente vai descobrir no decorrer. A gente já passou por uma... Assim, mas é uma coisa muito pessoal, até que você tava falando de misturar, mas a gente... Quando a gente trabalha mais de tema e com arte, né, que com gameplay e design, a gente acaba trabalhando com... vamos fazer isso. A gente acha bem bacana, e no meio do caminho, às vezes o jogador, ou a imprensa testa aquilo que é diferente, ou a gente acaba construindo uma forma de apresentar um produto que é criativa. Mas, no fim das contas, o que a gente tem buscado assim, é realmente a visão de conseguir executar um negócio sem palir, sem quebrar, e que seja polido e que seja... Tipo... Pim, pim, tá? Porque a nossa... A qualidade... A qualidade... A qualidade que você fez ali, quando a gente tava assim... Criatividade dá dinheiro... É... Criatividade dá dinheiro, é... É... E que... Ninguém sabe. Eu fiquei uma coisa interessante sobre a gente se adaptar e tal, e fazer o mercado... É... Acontecer por uma situação de criatividade. O Guts mesmo, ele tinha surgido de uma ideia meio assim... É... É... Eu e o Paulo no McDonald's, aí eu falei assim... Pô, ia ser muito louco se alguém fiz... Alguém, né? A gente começou a primeiro conversar sobre, tipo, qual é a nossa cara, né? Tipo... O que que as pessoas vão lembrar da gente? A gente vai... A gente vai fazer um jogo e a gente quer que as pessoas reconheçam um pouco da gente nesse jogo. Então, como que a gente vai construir isso? Aí a gente falou assim... Ah, mano, você tem uma coisa que a gente curte, é violência e zoeira. Isso a gente sabe que vai ter no jogo. Violência e zoeira. É... É... E aí... Aí... A primeira conversa, assim, surgiu a ideia, ele era pra ser tipo um... Um... Um brawler. Tipo um Super Smash Bros. Só que pra adultos. Era basicamente isso. Porque o Smash Bros. Ele é um jogo party, né? Você zoa, brinca e tal, se diverte. Um... Né? Joga no sofá com seus amigos e tal. E depois... Só que a gente queria um... Um Smash Bros. Sem luzes, né? Sem Mario, sem Princess Peach. A gente queria, tipo... Uma coisa mais... Mais densa, assim. E com sangue, com porrada e tal. E a gente falou... Pô, a gente vai fazer isso. Mas aí... Até então, a gente não conseguia... É... A gente sabia qual era a nossa cara, mas não sabia qual é a build. Isso. Por que alguém ia jogar isso? E aí depois a gente conversou... Nossa, a gente podia fazer o cara desmembrar e pegar o braço e bater no outro. Porque isso é muito louco. É um rir da sua cara. Aí a gente falou... Cara, eu tenho uma coisa aí. E tipo... Quando a gente concebeu a primeira vez, ele não era o que ele é hoje. A gente concebeu uma coisa mó básica. E aí depois que a gente foi se adaptando... É... A gente foi se adaptando e foi... Ele foi mudando o caminho. Foi se transformando. Pra gente conseguir... E com... Essa criatividade um pouco veio até nós. É... Nessa... Nesse lance de tipo... Você começa uma coisa. E aí depois você começa a misturar. E... E... Misturando várias referências na sua vida. Digamos, né? Tipo... Um referência de coisas secórdia. Tipo... A gente viciava em filme de Tarantino e Sangue pra Caramba. A gente começou a misturar essas coisas que tinham de legal nesses filmes. Nessas referências. E aí acaba misturando a sua criatividade. Aí você está transformando o seu jogo. A inovação dele e tudo mais. É... E com esse processo você descobre no que seu estúdio é bom. O que sua equipe é boa. Se você olhar o... A Reload Game Studio. Todos os nossos projetos. Tem uma identidade, né? Da Reload Game Studio, né? O pessoal que acompanha já fala... Pô, esse jogo não precisa ter nem o nosso nome assim. Mas a pessoa que acompanha a cena fala... Pô, esse jogo é da Reload. É... Que a gente descobriu o que que a gente é bom. E é... Nessa parte de diversão, de entretenimento, de todas as coisas malucas. É... Na parte de personagem, de história, de mecânico. A gente transformou isso no nosso forte. Até... É engraçado que... A gente mudou o site recentemente, né? Nosso site era voltado a mostrar o que a gente fez. A gente mudou agora, porque a gente estava esperando muito e-mail. Muita coisa para fazer produtos para as pessoas. A gente mudou o... O site para... Um pouco mais... Comercial, né? Em vez de ser um site com um portfólio da empresa, Para o jogador, Para a unidade. Agora ele é um... Para produtoras, Para... Pessoas que tem uma marca que querem desenvolver o jogo. A gente mudou um pouco... O foco. E a gente recebe um evento que fala... Pô, vocês tem uma pegada muito diferente de jogo e tal. Ela tem essa marca. Não tem como vocês criarem um negócio acima disso. E aí... Deu super certo para a gente. Que a gente descobriu o que que a gente é forte, né? Ele estava comentando lá no Mac 12. Vocês queriam falar o que a gente gosta, o que a gente vai ver. E a gente... Recebiu bastante, assim, né? Até... A gente acabou de... Participar de um edital da Uncine, né? O primeiro, né? Foi. Foi o primeiro edital aí da Uncine. Onde muita gente mudou... O projeto. E acredito que assim, a parte... A força de cada estúdio, No que ele é bom e na criatividade, Foi o que determinou, né? No final... É... O... O Guts, né? O nosso jogo, o City Bullets. O... O... O Galaxy também... O Galaxy Real, não tem? Ah, foi outro, né? Ah, foi outro, né? Ah, foi outro. É... Ah, ser contemplado, né? Pelo... Pelo edital, né? Porque o edital, ele olha... Uma perícia do estúdio, né? Esses caras são bons. Quem são esses caras? Eles vão conseguir fazer um jogo com dinheiro de um edital? Eles vão ser criativos nesse jogo? Vai dar certo no final? Então assim... O edital é um... Eu vejo como um boto de confiança, né? Deles. No trabalho que você vem desenvolvendo ao longo da sua carreira. E vai desenvolver ao longo de um ano aí, né? De edital, né? O... O próprio Daniel, assim... Pouco antes, né? Também da SPCine. Foi ano passado da SPCine. Contemplado também no SPCine. Que é a mesma coisa. Muitos projetos... É... A perícia do estúdio. O que que ele faz? Qual que é a... A característica de ficar do estúdio? É... Por mais que ele tá vendo, né? Começando a ver o incentivo aí. Pra gente produzir e competir com os estrangeiros. Tem muito incentivo lá fora. Tem muito, muito incentivo fora do Brasil. Inglaterra, Canadá. É... Países Nórdicos. São todos muito fortes incentivos do governo. Costa Rica. Aleluia. Costa Rica. É... Colômbia, Chile. É... O que vocês estão fazendo no Brasil? O que que tá acontecendo lá? É... Tem a questão do respeito lá fora, né? As pessoas param e... Nossa, esse João é brasileiro. Nossa, esse também é brasileiro. O que vocês estão fazendo no Brasil? O que 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 tá acontecendo lá? Como é que tem... Esse ano foi a maior... A maior coletiva... A maior galera brasileira pra GDC, né? A maior delegação. A maior delegação. A maior delegação. É... Três anos atrás a gente foi em sete. É... Tinha quantos? Tinha... Tinha... Tinha muita gente que mostra que realmente... O Brasil tá se tornando um desenvolvedor, um país que tem grande poder de desenvolver os próprios jogos e trazer dinheiro pro Brasil, né? É... Trazer investimentos internacionais, criar, poder expressar essa própria... A própria voz, né? Nesses jogos e... O engraçado é quando você vai na PGS, né? A gente foi em três PGS, se não me engano. Três, né? O cara passa no seu... Você fala, pô, esse jogo é brasileiro? Foram seis menos que fizeram? Ainda tem esse tipo de... Cara, mas foi feito no Brasil ou vocês estão só mostrando? É... Isso mostra que... Existia antigamente, né? O público... Os brasileiros não procuravam muito saber sobre o que a gente tava fazendo aqui. Agora, com o aumento da qualidade, da credibilidade de... Não só do pessoal que tá aqui, mas de toda... Todo mundo que trabalha na área, né? Desde o pessoal que tá estudando, né? Entrando na área e que já tá há muito tempo, subiu muito a qualidade, né? Um TCC hoje em dia de uma faculdade feita por alunos já tem uma qualidade enorme, assim. Pô, esse projeto tava saindo da faculdade e já dá pra ir pra... O mercado. Tá pronto. É, 2014 acho que era só o Chrome Squad que tava no Playstation, era isso? Isso comentou também. No 2014, ninguém conseguiu mostrar no console, né? Tinha o Prink on Crusher. O Prink on Crusher não foi também. Não passou a noite, mas... Tinha o Prink on Crusher aí. É, o Prink on Crusher tava. Um jogo de console de 2014, acho que tinha... Na vez em 2015 já tinha o quê? É, nossa, já tinha o TEST. A gente teve o TEST da Microsoft, no STAND da RGES. A gente teve... O Chrome Squad foi o único que tava no STAND da Playstation em 2014. Aí na 2015 tinha... Você tava também no STAND da Playstation? Eu tava em 2014 e 2015. Em 2014 tá bom. Ah, então. Podeia que tá. Em 2015 já tinha três jogos da Xbox, uma fase de jogo da Playstation. Ano passado, então, cara. É... Do brasileiro, como eu falei. Todos os responsores tinham, tipo... Jogo brasileiro é doidado. Não o STAND da Playstation da Xbox, assim. Então já tinha um espaço reservado, tipo, ó. Vai botar jogo nacional ali. Junto com o jogo que a gente tava junto com o... Pô, volta o jogo que a gente foi ajudado lá. É, uma entrevista interessante foi como eu falei. O nosso mercado tava engatinhando. Agora ele já é um menininho. Aí logo logo ele tá adolescente. Aí depois a gente vai acabar crescendo muito, né? A responsabilidade é a pena. É, uma coisa que eu queria dizer também, assim, meio que pra finalizar. Pessoas que são estudantes e estão entrando no mercado. Ou são pessoas que estão criando empresas. Ou o pessoal que tá entrando no mercado e querendo trabalhar de jogos. É muito interessante pelas nossas experiências. O quanto a criatividade é importante pra fazer esse lance de inovação e você conseguir se destacar no mercado. O pessoal aqui tem bastante tempo de experiência. Mas se você considerar que, sei lá, seis anos é anos de experiência é uma quantidade basicamente que a gente tem. Que não é muito grande em outros mercados. Mas na nossa experiência é um pouco isso. E aí as pessoas que tem vontade de entrar no mercado sempre pensar nesse sentido. Tentem fazer alguma coisa que define vocês. Que define o projeto de vocês. Alguma coisa que mostre um pouco a cara de vocês. e tentem fugir daquilo que já é um gênero muito estabelecido, muito copiado. Tentem pegar o gênero e criar uma mecânica nova com esse gênero. Tentem criar uma coisa diferente que vai atrair o público, que vai atrair as pessoas e tudo mais. Então, essas são lições importantes que a gente acabou aprendendo no mercado e é o único jeito que fez com que a gente se destacasse, seja nacional ou internacional, que as pessoas reconhecessem os brasileiros como algo especial. Opa, tem alguma coisa ali. Eu posso investir ali. Até o governo também fala, eu posso investir ali. Então, a gente tá começando a garimpar e a gente tá conquistando um mercado baseado nisso. Exatamente nisso e tudo mais. O edital da Cine, né? 10 milhões, né? Pra área de games, né? Existe uma época que a gente nem era conhecido como cultura e tudo mais. E agora a gente... Os editais da Cine, em outras áreas, né? 10 milhões, aí eles não seriam nada, né? Agora na área de games, eles colocaram... 23 jogos, né? 20, né? 23 jogos. Quanto é uma doença? Assim, quantos espíritos? Ah, 23, eu acho. Não sei, mas... Contemplados? É. 8. 8 PJ e 8 pessoas físicas, né? E o mesmo de ir, assim... Tem o livro. Você fala que eu não sabia que ninguém... É, eu queria abrir também pra quem tem perguntas, né? Poderia levantar a mão e... Então, aí a gente... Vocês viram? Tudo bem. Tem pouca gente. É... Trabalho na ESL, em Bernardo. É... Trabalho com games competitivos. Por que o Brasil não explora tanto games competitivos? Geralmente a gente trabalha com grandes competências globais, porque eles exploram bastante a vida originária, a vida comercial do game. No Brasil a gente tem pouca exploração. Eu posso ver. Primeiro, cara... Game competitivo... É... É igual, por exemplo... No mercado de game de luta agora com o Gun. É... Eu tomei um game competitivo. Street Fighter... Street Fighter, cara... Você mudou... Você mudou... Acho que um frame de animação... Um ou dois. Street Fighter 5, acho. Não sei se você joga competitivamente Street Fighter 5. A mudança de um frame de animação pra lá ou pra cá gerou um maior caos. Street Fighter 5 não serve. É ruim. Aí FIFA, por exemplo. A gente não consegue fazer o FIFA. Você pega a LoL, o League of Legends, o Dota e tal. Game competitivo requer um estúdio de 3 anos e meio. Que vai no mercado contratar profissionais com experiência. De... Fazer o que no Brasil? É... Tipo... O estúdio dele tem 8 anos. Então assim... Você vai ver o mercado global. Tem cara que você encontra no evento. O cara é pessoal. O cara tem 30 anos de experiência. E o jogo é muito, muito... Estou te falando. Um frame de animação... Um frame muda... O reflexo do botão do cara no competitivo. É... Eu posso dizer... Coisa do controle online também. A gente tem que trabalhar tecnicamente. Vamos falar disso. Tecnicamente. E o competitivo. É... A gente não explora. Porque não é a hora de fazer... A gente... Pelo menos eu vejo. A dificuldade de fazer algo que seja realmente interessante para o competidor. Que ele consiga se sentir protegido. Que aquela experiência seja realmente igual. É... Aqueles gastos de segurança e atualização na Blizzard e no Riot como segura. Pra manter essa competitividade. É muito dinheiro. É... Eu tenho até um outro comentário, assim, dos jogos competitivos. Não tem muito a ver com a parte técnica, assim, já que... É... 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 O mundo dos jogos competitivos, ele além de vender... Ele vem de um... Um... Um BBB. As pessoas consomem os jogos competitivos porque elas querem saber porque que esse cara foi pra esse time. Eles ficam ligados. Eles seguem o Twitter dos jogadores. Aqueles jogadores, eles são celebridades. É... O jogo competitivo, ele tem essa daí. É muito parecido com o futebol, né? Os times, na verdade, são empresas que contratam jogadores pra jogar. Se aquele cara a tamanho desmanda embora, aí a galera que torce pelo time, ela fica chateada. Só que aí contratou um jogador novo lá pra não sei quem. E eles falam... Pô, agora esse cara tá no time. Ele vai jogar tal posição aqui e a gente vai ganhar o campeonato, né? O próprio time, né? De... SK, né? De Counter Strike. Que hoje em dia é o melhor time. É isso. É... Ele vem de... Não só a cena competitiva do jogo. De toda essa parte que o Neon falou, da competitividade do jogo. Mas ele tá com todo o dinheiro total e toda essa parte de evento que quer trazer o pessoal. É porque os fãs, eles ligam pro jogo. Mas eles ligam pela vida pública. O que que tá acontecendo, né? O que que são esses jogadores? Por que que eles estão nesse time? Esse time é bom? Não é? O time tá ruim? Puta, eu tô triste pra carreira. Mas acho que isso quer dizer que não é hora ainda, talvez. Ou talvez surja o jogo. Eu diria que... É difícil você pensar no jogo competitivo pra ser competitivo. Desde o começo do desenvolvimento. Porque, tipo, tem uns exemplos aí que... Por exemplo, o Evolve. Que foi... Começou um jogo querendo ser competitivo. Aí ficava aquele marketing. Você olhava pra ele, você não reconhecia como o jogo que você jogava. Eu diria até que o LoL não começou tão competitivo assim. Começou mais como uma coisa meio parecida com o Dota. É, né? É, né? É, né? É, né? Tipo, eu diria que... É... Pra você fazer uma parada pra ser competitiva desde o começo... É... Galera, eu queria só dizer que, tipo, o nosso tempo acabou. E quem tiver mais perguntas e quiser falar com a gente depois, aí pode procurar. A gente vai estar aqui no evento, tal, o dia todo e tudo mais. Aí, só pra finalizar sobre a competitividade, a gente tá fazendo um jogo competitivo. E qual é a treta disso? É, você tem que ver os jogadores como atletas. Então, na hora que você coloca isso, você tem que colocar total poder das mecânicas na mão do jogador. E a diferença entre eles tem que ser a própria habilidade de cada jogador. Quando você erra dentro da mecânica, quando no jogo tem um erro de mecânica, é crasso. Tipo, você é culpado por isso e isso pode prejudicar as pessoas com o esporte. É como se você desse um futebol e colocasse metade do time de chinelo e outra metade de chuteira. Você não pode fazer isso dentro do jogo. As regras não deixam. Então, você tem que deixar tudo equilibrado. Isso é muito difícil. Então, é por isso que muita gente não explora muito. Porque até categorizar como competitivo é difícil. E no desenvolvimento. Mas é uma coisa que a gente tá crescendo. Logo, logo vai ter mais gente podendo apostar neste mercado. A própria comunidade transforma no Smash Bros. Que era um pari-game e agora tem campeonato. Então, a própria comunidade achou um nicho pra fazer campeonato e torcer pelos jogadores que jogam no Smash Bros. Que, na verdade, foi criado só pra você chamar os seus amigos. É, pra ter seus amigos também. Galera, queria agradecer vocês por estarem aí, por aguentar a gente falando. E eu queria agradecer vocês também por terem comparecido e tudo mais. Por terem dado a visão de vocês. E é legal ter essa galera toda junta. E lá embaixo, no andar de baixo, debaixo da escada, meio Harry Potter. A gente tá debaixo da escada e tem uma área que é com os jogos. A gente tá exibindo nossos jogos lá. Aí, se vocês quiserem, pra dar uma passada, dar uma conferida, joga lá. Que a gente também vai falar pro jogo com vocês e tirar dúvidas, caso vocês queiram. Tem mais de 15 jogos brasileiros lá. Todos os desenvolvedores estão lá. De todos os gêneros e todos os tipos de jogos possíveis. Então, se vocês tiverem um tempinho, passam lá e conversam com eles. Obrigado, galera. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.